Música Eu quero ver você montar a minha vida Eu quero ver você fazer o movimento A galopa, galopa, galopa A galopa, a galopa Sem animar Você vai montar O meu ronete O meu ronete O meu ronete Se você gostar Aí vai rolar Pra sentar O meu ronete Eu quero ver você montar o meu ronete Eu quero ver você fazer o movimento A galopa, galopa A galopa, a galopa Eu quero ver você montar o meu ronete Eu quero ver você fazer o movimento A galopa, galopa Sem animar A galopa, galopa, galopa Alucina A galopa, galopa Vai, vai Olha que você vai montar O meu ronete O meu ronete O meu ronete A galopa, galopa Se você gostar Aí vai rolar Pra sentar A galopa E mostrar pro homem Que sabe qual a palavra Eu quero ver você montar Eu quero ver você fazer o movimento A galopa, galopa A galopa A galopa A galopa Sem animar Eu quero ver você montar o meu ronete Eu quero ver você fazer o movimento A galopa, galopa A galopa, galopa Sem animar Aqui é o ronete, papai Os furacelos do suíte Angi I'm ready Uh Uh Estes felizes Estes felizes Ale Ah 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 Adiando